Bom, eu tinha feito o compromisso de vir até aqui na casa da dona Doralice, foi ela que mandou essa carta que eu li aí no estúdio, no programa, e eu vim até aqui, estou na casa dela, estamos aqui sentados e vamos entender melhor o que está acontecendo com ela aqui na carta. A dona Doralice, que é conhecida pela família, pelos amigos como dona nega, ela diz aqui que tem três netinhos homens, sendo um de dois anos e dois gêmeos de oito meses. Bom, dona Doralice, por que essas crianças não estão aqui? Eu não vi eles aqui. O que está acontecendo? Olha, foi denúncia errada, sabe? Denúncia errada, coisa que não aconteceu, eles inventaram, falou para o juízo, aí ele mandou a ordem pegar os netinhos de volta, sabe? E levou para o Cate. Até, inclusive, está com 15 dias que eu não vejo o maiorzinho. Eu vou lá ver ele, ele chega lá, ele fala que ele está dormindo, outra fala que ele saiu e eu não vejo ele, só os pequenininhos. Eu estou empregada com ele, de mar a conta, ele comigo também. Então, eu peço sempre, pelo amor de Deus, me ajude a ter de volta. Vê se me traz minha alegria, sabe? Que minha vida aqui é só tristeza, chorar e desculpa, viu? Porque eu não ganho a dor no coração. Então, me ajude a pegar meu netinho de volta. Principalmente o maiorzinho, sabe? Ele vai ser muito lá, assim, odiado, sabe? Maltratado. Eu chego lá, ele está todo assadinho, eu vou pegar ele, vou trocar ele, vou trocar ele, que eu vejo aquilo, ele adora mais no meu coração, sabe? Ele, os odiadinhos, sabe? Todo arranhado, que eu não estou mentindo, não é verdade. Os gêmeos também, chego lá pegar esse também, esse tato cheio de cocô, de xixi também, de mar a conta. Então, eu queria, sabe, cuidar deles, enquanto eu era antigamente. Eles ficavam com a senhora aqui, moravam aqui. Até, inclusive, isso aqui, dormia comigo, ó. Dormia junto comigo e a tia dele, que está ali. Dormia só junto comigo, né? Coinha junto comigo. Sinto muito falta dele em casa, de mar a conta. Aqui, quando é de manhã, era muito cedo, eu fico desenquedinho de casa. Não tem onde que eu fico, sabe? Andando, andando. E meu negócio é só beber café e fumar, me esfumar um pouco. À tarde também, sabe, eu vou dormir também, porque eu dentro da minha cama, sinto falta dele. Ele dormia comigo, esse aqui, ó. Também, outra coisa também, que eu lembro também, um pegado também com o tia dele. Até está dormindo no tia dele. Um pegado com ele, inventaram que disse que o tia dele tinha espancado ele. Coisa que não aconteceu. Meu pé é inocente, Leonardo. Quem que fez essas denúncias? Eles não falam quem que foi, eles não falam. Ninguém conta, fala assim. Esse aqui foi, quem denunciou a denúncia anônima? Eles não contam quem que foi. E meu filho, Leonardo, ele é inocente. Meu filho não matou nem uma mosca. Nunca, porque meu filho não, sabe? Que é uma verdade. Olha para o vizinho aqui, como é que era a vida dele, que é o sobrinho dele, sabe? Onde é que ele ia junto com ele? A floda dele, ele comprava, falava para ele, era remédio, leite, ele me ajudava. Esse aqui, ele era muito pegado com ele. Desde o dia para cá, sabe, é tanto que ele esmagueceu. Ele está 40 quilos, o meu menino, que está ali, deitado ali. E ele está assim, sabe? Ele dizia que ele não tem alegria também. Ele é o tio das crianças? É o tio das crianças. Ele tinha ele como pai, sabe? E ele era muito pegado com ele, de mala conta. Aí, não sei quem foi, que não usou também, sabe? Denuncia lá para o juízo. Ele polibiu, ele vê ele. É doido, olha, eu vou lá visitar ele, sabe? Ele me leva na moto dele, chega lá. Ele fica o quê? Lá de fora, que nem um cachorro. Coisa que ele não deve. Ele não fez, de jeito nenhum. E passou por oito meses que ele não vê ele. Ele é a minha menina, aquela ali, olha. Que não vê ele, tadinho. Ele não aguenta, olha, a garota que é assim, olha. Eu falo dele que é assim, ele não dá conta de ver o voto dele. E falo, mãe, e o Luquinha, mas a pera não volta, não. Falei, vai, meu filho, Deus é mais. Ele está aqui, nada para Deus é possível. Mas volta para a vida, eu vou dar jeito, compreendo Deus. Mas consegue. Quando a senhora chega lá para poder visitar as crianças, que situação elas estão? Como é que a senhora encontra as crianças? Estão bem cuidadas ou não? Tem vezes que o gêmeo está cheio de gêmeos. Você está com xixi, tem cocô. E o Luquinha assadinho. Desse jeito, sabe? E ele está assim, ele está deprimido. Tem algum sinal de agressão nas crianças ou não? Não, sempre esse aqui, o maiorzinho, eu vi ele. Aqui assim, olha. Eu vi com isso aqui, meu filho. Ele falou, babó, titia, babó. Titia, que é assim, sabe? Pesquisa que é assim, sabe? Ele que é assim, olha. Aí eu falo, meu filho, ele bate no cê. Aqui, babó, tinha, tinha, ó. Tinha, babó, titia. Titia, bate assim, babó, tinha, ó. Ele fala para mim, sabe? Ele fala, babó, psiu, psiu, para não contar, sabe? E ele está assim, deprimido. Ele não está aqui, meu irmão, está aqui assim, na botinha aí, ó. Alegrinho, sorridente, não. Você vê ele, ele está assim, quietinho, caladinho no cantinho, sabe? Contigo lá, ele vai para o meu corpo, fica quietinho. Nós vamos embora, ele agarra a minha boca para não me soltar, sabe? Eu falo, vem cá, João Lucas, vem cá, João Lucas. Ele vem assim, arrastado, sabe? Ele sai para assim, ó, e chamando, babó, babó. Essa imagem corta o coração da senhora enquanto vó, né? Desculpa, Leonardo. Entenda, senhora, sei que isso é o amor, né? A avó é mãe, duas vezes, né? E a vontade que eu tenho é que realmente isso se resolva, que a senhora consiga ter os netos da senhora de volta, no convívio. Para quem veio aqui, né? Está eu aqui, o meu cinegrafista, a gente percebe que a casa está bem organizada, as coisas da criança também, tudo arrumado, tudo do jeito que realmente uma avó faz quando ama os netos. É o drama e o sofrimento da dona Dora Alice que mandou essa carta para nós. É o sofrimento, a angústia e a dor de uma avó que espera ter os netos de volta. É uma história triste que a gente conta aqui no Balanço Geral Rio Verde. E nós vamos até o CAT, né? Para buscar uma resposta sobre isso, saber como essas crianças estão sendo tratadas. E vamos entrar em contato também com o juiz que é responsável por essa área para ver o que pode ser feito por essa avó, a dona Dora Alice, que é mais uma pessoa que a gente conta a história dela no Balanço Geral Rio Verde. E com imagens dessa avó olhando a foto do neto, a gente encerra mais essa reportagem, mas o caso continua. E com imagens dessa avó olhando a foto do neto, a gente não tem um pouco.